Você consegue dizer qual a área hoje dentro da nutrição que você tá mais atuando ou que mais aparece no teu consultório? Eu não sei se eu vou dizer a que você mais gosta, não sei, como é? Onde você tá mais inserida, assim? Hoje eu tô trabalhando bastante com emagrecimento, então me formei tem dois anos e aí a gente vai experimentando o que a gente gosta de atender. Então, como eu escrevi com a Roberta um capítulo de livro sobre psiquiatria nutricional, mergulhei bastante nessa parte. Então, a relação da nutrição com doenças psiquiátricas e aí entra depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, mergulhei muito nessa parte de psiquiatria nutricional, mas me perguntei, como todo mundo, né? Quando me formei, aí vou nichar, vou pra um lado, mas como eu tava começando, eu pensei, ah, eu preciso entender a parte da clínica aqui. Porque uma coisa é o que eu gosto de estudar e outra coisa é o que eu gosto de atender. E aí eu fui descobrir em consultório, então ainda tô nessa descoberta, mas eu atendo bastante emagrecimento, tem também hipertrofia, performance. É porque você é bem ligado a esporte também, né? Você tem a questão do balé, não é isso? É o esporte que já te acompanha há muito tempo. Muitos anos, fiz balé dos 3 aos 18, participei de campeonato, então... E coloca o Eric, seu namorado, pra treinar, né? Então você, ela, ó, o Cref tem que pegar ela, que ela bota o namorado pra treinar, tadinho do Eric aí, ó. Ele tá lá, fitness, né? Ele não era fitness, não, né? A gente tenta, né? Aquela história, a Santos Casas não faz milagre. A gente acompanha no Instagram e tá lá ele treinando, enfim. É, com golfe, ele é com golfe, atleta. Atleta de golfe. A golfe tem aquele carrinho, tem que tirar o carrinho dele, né? Não, mas campeonato não tem carrinho. Ah, vai andando? Vai andando, vai andando. Sai correndo, não? Quatro horas andando, subindo e descendo morro. Ah, sempre protege o menino. Tem que correr. Agora, eu queria, eu quero ficar aqui nessa coisa do nichar. Eu queria explorar um pouco. E aí, nichar ou não nichar, Clara? Qual a tua realidade, assim, né? Porque a gente ouve muito teórico falando, né? Coach, professor de gente que fala sobre empreendedorismo e não viveu na pele. Quero saber de você, nichar ou não nichar? Então, eu acho que na vida poucas coisas são dicotômicas, né? Certo, errado, bom, ruim. Eu acho que existem muitos caminhos pra você chegar lá. Então, hoje a gente tem alguns grandes profissionais aí, alguns mais nichados, outros nem tanto. E eu acho que existe muito de momento. Foi o que eu falei. Eu tinha acabado de me formar. Eu acho que sair do, da faculdade e já estabelecer um nicho, sem entender o que eu gosto de atender, sem entender com que público eu me comunico melhor, que público que eu consigo me identificar e ajudar. Então, eu achei que, a princípio, era besteira, assim. Porque eu não tinha, também, uma área que eu me identificasse muito mais do que as outras. Eu gosto de nutrição, ponto. E é diferente do Candelô, que tá com a gente, que ele, desde muito cedo, nutrição esportiva. Sim. É, o Candelô fez a quarta temporada aqui. Pra ele era muito claro. E eu gosto de muitas áreas da nutrição. Então, eu estudei muito ONCO, uma parte, uma época, né? Estudei saúde da mulher, estudei psiquiatria nutricional, nutrição comportamental, nutrição esportiva, tô fazendo pós. Então, assim, eu gosto de muitas áreas da nutrição. E é isso, não existe muito uma regra. Você tem que sair da faculdade, você tem que nichar, se posicionar como em alguma coisa muito específica. Eu acho que isso é um processo. Uma amiga falou comigo uma vez, que ela falou, o seu nicho é você. E eu acho que isso faz bastante sentido. Acaba que a forma como você se comunica, o jeito que você fala, a sua abordagem, seu posicionamento, vai atraindo pessoas que se identificam. Se identificam.